Estraga! Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Midori e... Eu sou a Sati. Estamos aqui para falar... A Thaís não sabe! Eu vou mostrar para ela fotos de membros de grupos e ela vai ter que adivinhar quem é o membro na foto que tiver todo mundo... É a terceira vez que estou falando! Tem uma foto individual e aí a pessoa tem que encontrar esse indivíduo na foto em grupo. É isso! Aqui no canal vão ser as e no canal da Mari vão ser as boybands Então se você gosta de boybands, vai ali Se você gosta de tudo, vai nos dois! Vai nos dois! Você resolve o problema! Vai nesse e depois vai no outro! Vamos provar que todos os coreanos não são iguais nesse vídeo Eu vou começar com fácil Ok! Eu vou começar com fácil Essa daí é Hyuna Ela cantou com o Psy Ela cantou com o Psy Sai! Sai! Uma dica! Não repara no cabelo Claro! Porque os coreanos mudam de cabelo a cada clipe! Toda MV eles mudam de cabelo Já olhou? Já! Próxima! Essa! Gente, ela nunca... Próxima! Você tem certeza que é a mesma pessoa? Ok! Ela tem um dedinho estranho... Gente, desculpa! Agora falta o grupo! Quem é Hyuna? Bumba, Bumba, Bumba Tempo! Tempo na tela! Meu cristo! Sério! Nossa, viado! Vai, é muito fácil! Não é muito fácil! Eu falei que ia começar com fácil! É um chute! Porque todos serão chutes! Nenhum será certeza! É essa aqui! Certou! Toca a música de favoração! We are the champions! We are the champions! O que você chutou aí? Foi por eliminação! Foi a verdade! Porque essa aqui eu achei o rosto dela muito redondo! Essa aqui o rosto é muito fino! Tipo, essa aqui eu fiquei meio assim... Porque o nariz dela é diferente! Ele era mais longo assim! Prestando atenção em pequenos detalhes! Exatamente! E aí eu fiquei em dúvida das duas! Mas eu reparei na sobrancelha dela também! Mas todas elas têm a sobrancelha meio parecida! Só que essa aqui é mais grossa! Muito bom! Parabéns! Essa é aquela pergunta na prova que você não faz a menor ideia! E você chuta, você acerta, você... Nossa! Essa é a segunda pessoa! O nome dela é Jennie! Jennie King! E ela é do Blackpink! Conhece Blackpink? Já ouvi falar! Já ouvi falar! Todas as bandas que eu já ouvi falar é por causa disso! Grupo! Tanto faz! Não é bando! Não é bando! Mãe não é! Desenho japonês! É anime! Essa é fácil também! Ela sempre fala isso! Eita porra! Muda completamente! Gente! As pessoas mudam muito! É muito difícil! Eu tô pronta! Tá pronta? Vai! Muito fácil! Vai! Muito fácil! Muito fácil! Só tem 4 pessoas nesse grupo! Vai! Mano! Isso é muito fácil! Eu acho que é ela aqui! Não é! Ela tem um olhinho bem pequeno e puxado e longo! Como todos os coreanos! Não! Calma! Mas aí você vai na eliminação! Essa aqui parece uma oriental! Ocidental! Perdão! Ela é tailandesa! Se você for ver, essa aqui também! Eu não sei se é a Circo Lens ou se é alguma coisa! Mas o olho dela também não tá fininho e puxado! Essa aqui! Era o meu segundo tweet! A gente considera meio ponto! Você já pensou eu fazer um jogo que é diferenciado pelo MV? Aí ferrou! Aí você sente e chora! Esse é o After School! E essa aqui é a Nana! Música Gente! Todas essas mulheres são bonitas! Meu Deus! É! A Nana é linda! Ela é meu crush coreano! Eu vi isso na internet e não sei o quanto isso é verdade! Porque a gente vê muito sobre essas mudanças cirúrgicas coreanas! Então! Eu não ia falar nada! Eu não ia falar nada! Mas ela ou antes dela! Ela é completamente diferente! Nana! Linda! Maravilhosa! Meu Deus do céu! Ah! Tá igual! Não é! Mudou só o cabelo! Mas o cabelo muda muito uma pessoa! Tá! Vamos lá! Porra! Aqui é muita gente! Dá até um zoom aqui! Eu tô tentando muito! Porque a Nana! Ó! Já tá íntima! Ela tem o narizinho longo e fino! E ela tem boquinha de quem colocou... Preenchimento labial! Quem colocou... Aquele Kylie West! Kylie Jenner! Não! Mentira! Quem eu falei! Kylie West! Kanye West! É o esposo da Kim Kardashian! Posso não saber de cultura coreana! Mas a Thaís não tá keeping up with the Kardashians! Tá! Volta aqui Nana! Where are you? Eu sei algumas pessoas que não são! Tá! Vai tirando! Ela não é a Nana! A da Jiren! Tá bom! Não! Não é! Não é! Não é! Ela também não é a Nana! Não é! Não é! Porque o nariz dela é mais gordinho também! Tô tirando no nariz! No nariz! Agora é onde começa a tirar os perigosos! Essa aqui é a Nana! Muito bom! Ixi! Pode ir pra Coreia! Já posso ir pra Coreia! Não vou confundir as pessoas! Sabe o que me aconteceu muito lá? Você confundia as pessoas! Meu! De boa! Nossa! Eu me sentia tão mal! Às vezes eu tava andando assim e a pessoa... Oi! Meu Deus! De onde eu conheço essa pessoa? Você tá falando sério que isso aconteceu? Acontecia! Porque menino tem o mesmo cabelo! Menina geralmente tem o cabelo mais curto! Tem o cabelo mais comprido! Mas... Homem! O cabelo é tudo muito igual! E eles usam as mesmas roupas! Depois eu já sabia diferenciar todo mundo normal! Mas... No começo foi muito difícil! Em toda cultura existe o padrãozinho! Tipo as meninas que é com as luzes californianas! E todo mundo fazendo assim! Os caras com a piscina! Pra quem fala que as acham que é tudo igual! A gente branca também é muito igual! Pra gente... Todos eles parecem o Jack Chan! Sendo que não tem nada a ver! Ah, Jack Chan! Sabe quem eles falavam que eu parecia? Miley Cyrus! Mano! Eu não tô soando! Eles falavam que eu parecia Miley Cyrus! Aí que no padrão deles... Talvez realmente... O próximo grupo é a de Friend! Essa é difícil de pronunciar! E o Rá! Música... Fofa né? Bonitinha! Veja pelo rostinho! Essa é fácil! Pra você todas eu vou fazer! Isso é pra mim! Nossa! Ela tem muito rosto de 12 anos! Ela é muito fofinha! Quantos anos ela tem? Me assusta! Não sei! Pesquisa na internet! Vamos pesquisar! Ela é de... Que ano? 97! Ela parece uma amiga minha! Na verdade! Real assim! Então vai ser fácil! Pronto! Todas elas parecem... Todas elas parecem a sua amiga! Todas elas! Jesus! Ela é uma das duas da ponta! Eu já errei! Já errou! Então fudeu! Eu dirava que ela era uma dessas duas! Então ela é essa aqui! Errou! Nossa! Desisto! Eu não sei quem ela é! Ela não está na foto! Ela é a pessoa que está batendo a foto! É por isso que ela está na foto! Ela é quem? Não sei! Ela fez uma bichectomia! Olha isso aqui! Olha o rosto dela aqui! Olha isso! Olha aqui! Olha aqui! Não dá! Não dá! A bichectomia foi realizada sim! É o corte de cabelo! Ela foi de férias e voltou com a bichectomia feita! Blogueira! Já pode ser blogueirinha! Blogueirinha! Minha primeira bichectomia! Faça uma bichectomia se você quer! Legal! Muito bom! Você já viu o que quer? Vídeo de bichectomia? Já! Já pensei na minha cara de bolacha! Você acha que eu nunca pensei em uma bichectomia aqui? Olha! Esse é hard! Nossa! Já foi esse aí! É essa! É essa! O mais difícil está no seu! Boyband! Agora é... Hyoyeon! Hyoyeon! É porque... Dá um trava-lingua o nome dela! Hyoyeon! Que é do... Girls' Generation! Girls' Generation eu conheço! Oh! Gente! Eu tenho K-Pops agora no meu celular! Sua big bang! Tem duas do big bang e uma do bichectomia! É assim que as pessoas começam! Essas são as drogas que dão a abertura para as drogas mais pesadas! Eu comecei com o big bang! Tá bem! Aí agora olha onde eu estou! Ok! Ok moça! Eu estou tentando muito mesmo! Tipo... Eu não quero perder! Como se você tivesse um prêmio, sabe? Ó! Eu já vou justificar agora que eu vou procurar nas pessoas! Ela tem o mesmo lábio que eu! Ela tem o lábio de baixo mais grosso que o de cima! Aí ela vai ter feito... O preenchimento! O preenchimento! Aí... Tudo! Ela tem o nariz mais grossinho, mas é bem retinho o nariz dela! E ela também tem o olho mais para o puxado do que para o... É... Oriental, né? Tá bom! Vamos lá! Aí todas elas estão felizes! Aí estão... Né? Ai Deus! Ó! Por exemplo! Essa aqui tem o olho de bolinha de gude! Tem o oriental que tem o olho de bolinha de gude! E outros que não tem tanto bolinha de gude! Ó! Essas aqui tem o nariz batatinha! Não é nariz batatinha! É o nariz de rio! Nossa lastia! Você tá boa nisso! Eu ainda não percebo essas coisas não! A pessoa quer mudar a cara inteira! E a pessoa sabe tudo! Eu já sei a todas as páginas! Essas duas aqui não é! Essa aqui também não é! Essa aqui também não é! Aí começa a foder! Porque aí quando sobra os poucos! Que é onde a pessoa tem mais ou menos tudo a mesma cara! É um chute! Tá? Um chute! É ela! Não! Não! Não é! Perdeu! Quem é? É! Era o meu segundo chute! Aham! Eu gosto de falar qual é o meu segundo chute primeiro! Porque as pessoas nunca acreditam! E ela tá com a p*** da mão na boca! Que era o que eu queria ver! Ela é a main dancer do grupo! A dançarina! Eu fui numa balada com ela! Caraca! Eu fui numa balada com ela sem querer! Como assim sem querer? Eu fui! Aí eu filmei a atração que tava acontecendo na hora! Que era um rapper cantando! O Vasco! Aí tá! Eu fui pra casa falando! Mano! Olha o instagram da Hyeon! Olha a story dela! Ela tava tipo filmando exatamente a mesma coisa que eu! Eu falei mano! Eu tava na balada com a Hyeon! Ah! Você não viu ela então? Não vi! Porque ela tava tipo mascarada! Eu lembro das primeiras semanas que a Thaís foi! Eu vendo o snapchat na época! Ela correndo atrás dos prédios dos meninos que iam sair de show! Iam sair de gravação! Então é isso gente! Você acertou dois! Eu já aviso que o girl band era o fácil! Boy band era o hard! Então vamos ver o que você vai achar dos boy band! Por favor! Vamos no vídeo da Mari depois! E é isso gente! Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei! Comenta o que vocês acharam! Se você acertaria um desses grupos! Acho que sim pessoal! Eu sei! Duro fechado! Eu sei pelo cheiro do meu ar! Desculpa! E um recado pro pessoal de Campo Grande! Dia sábado! Dia 27 desse mês! Eu vou estar no evento da Parada Nerd! Então se você é da região! Se quiser vai lá me ver! A gente troca uma ideia! Umas fotinhos! Vai ser bem legal! Beijos! Tchau tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!